No misto de perplexidade e terror, muitos indagam porque o crime de pistolagem ainda persiste nos rincões brasileiros. Como se a síndrome do Velho Oeste, com assassinos de aluguel, agindo sem remorso, ainda fosse normal como locar um veículo. O recente e chocante episódio dos advogados goianos, vítimas deste tipo de aberração social, clama a reflexões sobre o tema. Ouro no olho, a modalidade ainda brota no Brasil porque os cangaceiros contratados amargam pouco tempo em cama. Com defesas competentes e, na pior das hipóteses, são condenados à pena máxima e ficam seis anos em regime fechado. É simples assim. A pena no Brasil é frouxa, com direito a visitas íntimas e o crime de pistolagem, entre prós e contras, para quem topa, compensa. Música